boa noite boa noite tudo bem com vocês olha só temos um chat aqui rolando solto olha muito bem muito bem cadê preciso ver se estão me vendo gente porque eu nunca tenho um feedback decente diminuição vai para o seu canal barulho de vento é ventilador tá gente eu tô assim derretendo tá rolando aquela propagandazinha básica é o seguinte gente eu vou antes de qualquer coisa pedir para que se você está assistindo essa live depois que ela virou vídeo né seja depois do dia 12 de abril a partir das 20 horas ali mais ou menos que eu comecei 23 mais ou menos deixa seu comentário ponto eu preciso muito 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 que você deixe o seu comentário nesse vídeo que está vendo depois da live quem está assistindo ao vivo agora vai deixar os comentários também depois vai fazer os comentários e as perguntas que quiser fazer durante a live através do chat mas você que está assistindo depois é claro não esquece de curtir o vídeo que vai virar vídeo né e também deixar o seu comentário na live por favor tá tá estou pedindo vou dizer agora uma coisa aqui né de se diz muito estou pedindo encarecidamente para que o engajamento dos das lives melhore tá porque fatalmente se o engajamento não melhorar é fica inviável né gente eu sei que é chato falar isso mas essa é verdade tá passou um bichinho voando aí agora uma mariposa ou filha vem aqui vem tá aí eu acho que ela vai ficar na lâmpada agora eu vou começar também pedindo pra você que tem a vontade de colaborar financeiramente com o canal tricotando com o zé e não sabe como faz é o seguinte tem três formas de colaborar financeiramente com o trabalho do canal tricotando com o zé pics que a chave está na descrição da live super chat que você pode dar durante a live pessoal daqui a pouco começa da super chat eu sei que vai acontecer o super chat hoje tem que acontecer que esse conteúdo vale a pena tá é um conteúdo que eu chamo até de exclusivo e definitivo porque hoje eu tenho pra média de umas 40 cartelas aqui mais ou menos tá pra mostrar coisas para vocês para quebrar mitos para acabar com o costume que muita gente tem não é acabar com o costume mas fazer a maioria das pessoas fazer as pessoas entenderem que não adianta determinadas coisas quando se fala de cartela tá então eu acho que vale muito a pena sim tá eu tô falando chamando de guia definitivo porque é uma coisa que vai ficar essa informação aí para quem quiser consultar ela dizer mas poxa uma live é cumprido não sei o que não sei o que lá não só aquela gente o conteúdo é assim tá eu não posso hoje pensar em personalizar o conteúdo deixar ele mais adequado a audiência porque eu não tenho resposta de engajamento então quer dizer que quando tiver resposta de engajamento você vai fazer diferente não sei a verdade é bem essa tá vamos lá vamos lá vamos lá deixa eu dar uma olhada aqui a outra forma terceira forma de colaborar financeiramente com o trabalho do canal tricotando com o zé é através do apoia-se hoje a gente essa semana a gente teve duas pessoas novas no apoia-se deixa eu colocar o meu computador ali porque hoje vai ser diferente tá eu vou responder fazer as perguntas à medida do possível é claro durante a demonstração do conteúdo porque vai ser como é que eu vou dizer vai ser um conteúdo de pergunta e resposta hoje tá sobre cartelas é claro o computador é um pouco lento tá um pouquinho e aí nossa gente mas morreu o computador tá bom eu pesquiso não tem problema cadê tricotando com o zé ao vivo agora é que bonitinho que aparece se tem áudio não tem muito bem tá rolando propaganda ali também ali é onde eu vou ver os comentários tá se de repente ficar mais fácil de ver no celular vejo no celular tá então já falei do curtir comentar e compartilhar a regrinha dos três cês eu não preciso me repetir nisso mas vou me repetir até que o engajamento melhore tá três formas também de colaborar financeiramente com o canal tricotando com o zé inclusive a soraya já fez o pix dela em colaboração ao canal tricotando com o zé soraya um beijo muito muito obrigado teve gente na live passada que eu não agradeci o pix tá gente então assim você que mandou pix beijo muito 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 obrigado tá bom vamos dar boa noite pessoal e em seguida já partir para o conteúdo tá porque hoje tem muita coisa para falar a depender do desenvolvimento e da quantidade de dúvidas de vocês eu vou parar a live em um determinado momento e vou passar para uma segunda um segundo episódio vamos chamar parte 2 para a gente desenvolver melhor o assunto para não ficar cansativo nem para mim nem para vocês tá vamos dar boa noite abner berman boa noite querido seja bem-vindo como já diz o ditado cartelas nunca são demais e sempre não temos o suficiente verdade é o abner vai ter que sair ele só veio dar um oi beleza abner obrigado pela presença tá e vanete aguilera boa noite tá dando boa noite para o abner também rubia rubia morais boa noite luciana gramos de lima boa noite patrícia lopes boa noite gente boa noite patrícia seja bem-vinda rubia será que hoje aprendo a identificar as cartelas eu acho que sim rubia eu acho que sim primeiro que vai ser um guia né gente ou seja vocês vão poder usar isso depois vocês vão poder usar isso como material de consulta acho que isso é muito legal todo todo conteúdo que eu tenho aqui no no canal é apesar de muitas muitas gente fala assim ah você não ensina peça a você porque as pessoas querem isso né as pessoas querem a coisa pronta e aqui comigo é aprender a conhecer máquina fazer a coisa direito na máquina conhecer seu equipamento saber o que os limites do seu equipamento saber identificar cartelas poder transitar no universo do tricô a máquina com conforto lembra disso gente lembra que eu falei uma vez e coloquei até num corte sobre esforço fazer ser esforçado para fazer eu não acho legal quando você virar para mim e falar assim nossa o zé esforçado isso ficou marcado como um elogio na sociedade porém não é significa que a pessoa tem que ficar fazendo força para fazer as coisas quer dizer nunca é um negócio prazeroso né ah não mas ele é esforçado porque ele estuda das seis da manhã às seis da tarde não é gostoso não é tá não é legal é dividir as coisas equilibrar as coisas né como eu sempre falo e falei naquele corte lá então aqui no canal vai ter peça vai já teve peça já né mas a prioridade aqui é tipo antes de fazer uma peça para que ela saia legal bem feita você precisa conhecer a técnica precisa conhecer sua máquina precisa saber que tipo de cartela você vai usar precisa saber fazer o troço com o trocador também que eu já ensinei a fazer uma confecção com o trocador coisa que não tem não tem no youtube brasileiro de tricô a máquina pelo menos eu não vi e olha que eu assisto bastante é pelo menos se não assisto acompanha o que as pessoas estão postando então assim são coisas que vocês precisam saber né eu quero empreender no tricô a máquina maravilha zé como que você começou chorando muito em cima da máquina muito porque porque eu não tinha um zé para vir aqui falar assim olha cara é assim assado frito cozido eu tive um zé mais pra frente né tenho até hoje que o zé parceiro zé é um cara que me ajudou muito muito a quem eu sou grato não não aprisiono ele numa gratidão eterna que né não não é isso mas eu sou grato a ele é por ele ter me feito tudo isso e agradeço muito o que ele fez por mim no tricô a máquina então assim a gente a gente conheceu muita coisa junto né então eu acho que não teve ninguém né e agora tem vários alguens né várias pessoas que ensinam as coisas de tricô a máquina no youtube então tem que tomar cuidado com certas coisas que se ensina por aí tudo bem mas né vamos voltar para boa noite gente patrícia lopes é é hoje hoje prometo que não farei bagunça vou assistir tudo bem direitinho e tirar todas as dúvidas com você bonitinha marcia rangel boa noite zéia a todos obrigado por mais essa live eu que agradeço pela presença marcia patrícia é pois tem uma amiga sabe aquele tipo de amiga né que não sabe muito das coisas e sempre me pede para perguntar pois você sabe que eu sou a inteligência pura aham sei a inteligência sei a amiga credo ainda faltam cinco minutos e sou encólicas ô meu deus do céu tanta ansiedade assim gente vou jogar rivotril na água dos seis hein vamos aproveitar e dar likes e compartilhar vou mandar o link para os grupos obrigado parte rubia morais três minutos tô fazendo contagem regressiva boa noite zé aí pessoal solange corrade boa noite seja bem vinda é rubia cadê o zé tô aqui já cheguei boa noite pessoal vânia jo boa noite zéia todos boa noite carla neto boa noite a todos é agora vai começar vem zé hashtag vem zé que hoje eu vou te usar ô meu deus do céu é cheguei no dia certo hoje procurei a live ontem achando que era terça você achou que era terça né ontem era segunda e você achou que era terça boa noite zé e boa noite turma tricoteira nara boa noite seja bem vinda vânia jo misericórdia parte assim ele não vem ô meu deus a maria começou a semana a mil sim mariana melo pois é parte perdida nos dias da semana gente eu me perco completamente pra mim eu trabalho segunda a quarta e sexta no hospital no hospital ai eu falei tanto de hospital esses dias trabalhei né 12 por 36 e assim eu falo pras pessoas até amanhã tipo e é depois de um dia que eu vou lá né só quando é sexta que eu falo até amanhã que é sábado que eu trabalho também então assim segunda-feira tchau gente até amanhã aí até amanhã zé trabalho em terça agora não tudo bem tá tudo certo vânia não disse isso nem de brincadeira tu espantou o zé olha já começou vai lá buscar ele agora ô gente do céu estou vendo sim está lindo obrigado gente chegou cheguei tô aqui tô aqui gente bom é o seguinte 11 minutos é o suficiente pra dar o serviço da live pra puxar a orelha de vocês pra fazer comentário nessa live pra puxar a orelha de vocês pra ajudar financeiramente o canal Tricotando com o Zé pra que o trabalho continue não é mesmo porque senão o trabalho do Zé continua mas pra quem paga entendeu é gente não é também assim né vocês sabem que não é assim deixa eu ver aqui aí o YouTube os bug de 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 chat né gente na boa aqui no celular parou sem brincadeira nenhuma olha aqui gente parou na Vânia Jô tipo e tá e tá rolando a live tá atualizada tipo tá rolando e tá na Vânia Jô tá travado agora eu tô vendo aqui Mariana Melos pronto gente chegou Soraya boa noite a todos boa noite Soraya seja bem-vinda obrigado pelo Pix um beijo Nara assistindo o Publi Marisabel Artin Fios boa noite Zé e família Tricoteira seja bem-vinda Marisabel Rubia eu vejo os antigos e comento isso aí obrigado Rubia obrigado mesmo Valderes Silva boa noite a todos boa noite Valderes Solange Corrade aguardar a live do Zé é como ir ver um espetáculo quando abre as cortinas você acha que vem o Zé e lá vem propaganda não mas é propaganda é importante né é importante pro Zé ganhar din-din Patrícia Lopes Solange tá rindo Noemi Artesanatos boa noite cheguei na hora seja bem-vinda Noemi Mariana Melo tá rindo Marisabel excuspe mental boa noite assistindo o Publi obrigado Marisabel brigadão Mariana Melo amo a cartela também amo eu vejo o manual tenho umas 50 cartelas fico perdida talvez você não fique mais perdida depois de hoje viu porque eu não vou falar eu não vou falar mas eu vou falar eu não vou falar só das cartelas como um zona tá acho que a única coisa que eu não vou falar de cartela aqui as únicas coisas é do Shadow Lace que é um tipo de ponto que se faz com um acessório na Lanofix na Yujin também tem dá pra fazer um acessório intercambiável que é um tipo de transportador ele parece uma piranha de cabelo sabe né e aquele transportador pra fazer o Shadow Lace usa a cartela também tá nunca fiz nunca tive a oportunidade de fazer então não vai rolar outra outro tipo de cartela que não estará presente aqui é a cartela do carro G do Garter Carriage da Brother tá tudo diferente é que eu tô meio perdido que a gente já tem é a cartela o carro G que trabalha na Brother que é um carro que trabalha independente na máquina fazendo ponto e meia e tricô na mesma carreira eu nunca nem sequer usei um carro G usei eu usar tá morro de vontade morro de vontade mesmo mas nunca usei quero ter um na verdade e então esses dois tipos de cartela não vai acontecer aqui tá mas do resto acho que vai ter tudo tá bom do resto que falta tem tudo fora que falta tem tudo Ercília Alves Pereira boa noite seja bem-vinda Mariana Mello seja o colorido seja o colorido seja o relevo Dirce Rambo boa noite a todos e a todas boa noite Dirce Ivanete Aguilera Patrícia e Solange hoje vocês estão picantes olha Mariana Mello mandou uma pimentinha olha só Mariana Mello Brites Solange Corrade olha o Zé tô aqui Jane Freitas boa noite Zé boa noite Jane seja bem-vinda Fátima Cabeleira aula top boa noite obrigado Fátima Delma Paiva boa noite Zé e a todos seja bem-vinda Delma vou responder teus comentários logo logo tá Delma que tá pesado mas pesado não o seu tá não é isso não é o seu comentário pesado o volume de comentários que tem porque tem muita gente comentando sim só que eu tenho que dizer uma coisa pra vocês gente não sei se vocês repararam teve uma live aquela que eu fiz do ponto perlé deslocado no meio que do nada pegou 2.200 views não sei o que aconteceu do nada tipo foi ótimo não tô reclamando não foi ótimo ótimo mesmo tá foram 1.140 pessoas novas que assistiram o meu canal pela primeira vez né então eu fiquei assim falei poxa isso pode acontecer toda a live né mas aí essa é responsabilidade do algoritmo e o que acontece naturalmente espontaneamente do algoritmo veja só demora muito pra uma live fazer isso tá gente passar de 2.000 visualizações de repente essa em uma semana tinha passado né então o algoritmo faz isso e ele leva só que o algoritmo considera pra fazer esse impulso pra impulsionar ele considera o restante do conteúdo do canal todo vamos lá Isabel Cristina Dias Machado boa noite seja bem vinda Isabel Sônia Regina Rodrigues olá boa noite seja bem vinda Sônia Vânia Jô seu canal pra mim é um manual completo olha só muito bem obrigado Vânia aliás Vânia a gente precisa conversar vou precisar de um capa de uns treco aí mesmo agora vou precisar mesmo tá porque vai mudar uns trem aqui e vou precisar de capa pra eles tá mas eu ainda tô na dúvida se vai ser capa transparente ou não tá mas aí a gente conversa mas a gente precisa conversar mesmo tá essa semana pássua não sei o que lá 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 não mas semana que vem já tá na agendinha vou colocar no despertador pra conversar com a Vânia tá bom Vânia concordo Zé Cláudia Silva Ruda boa noite seja bem vinda Cláudia Vânia é a Universidade do Tricó Máquina ui gente é irresponsabilidade hein eu já fiz aulas com você em São Paulo Fátima Cabeleira Fátima Cabeleira é recente essas aulas ou foi da primeira vez que eu trabalhei na Lanofix porque eu lembro de uma aluna que lá da primeira vez eu dei aula também que chamava Fátima acho que foi do carro Linker uma coisa assim Jane Freitas me desculpe mas as pessoas hoje em dia querem tudo mastigado né não fui eu que disse mas eu concordo mastigado eu acho que a gente tem até que entregar alguma coisa porque as pessoas tem muita gente começando mas não é só gente começando que tem né então assim se a gente privilegia nosso conteúdo ai pra iniciante 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 poxa e o pessoal que já sabe fazer tricô já domina alguma coisa ou outra que já assistiu bastante o canal tricotando com o Zé né tem que ter umas coisas mais elaborada elaborated elaborated elaborada em inglês mas com sotaque ridículo elaborated quem falava assim era o Paulo Gustavo lembrei dele agora doideira né Lucy Silva boa noite Zé Lucy Silva Matsumoto seja bem vinda Lucy deixa eu ver se tem muita coisa aqui gente se não eu paro começo o conteúdo tá Marília Lemos boa noite Fátima Cabeleira você nunca deu boa noite pra mim sério Fátima verdade mas você comentava boa noite Fátima seja bem vinda Vânia Souza boa noite tem hora que eu falo rápido tá Fátima aí pode acontecer Vânia Souza boa noite Zé Cláudia Silva Arruda aqui em Goiânia só tem uma loja que vende linhas para máquina de tricô pois é tem que cobrar sabe quem gente as empresas pra ter mais distribuidor na região Mariana Melo Brits Cláudia tem algumas lojas que vendem pela internet pra todo o Brasil verdade a Lanofix inclusive é uma delas vende fio fracionado pela internet tá então www.lanofix.com.br tô mandando o link no chat aí tá esse é o site da loja Patrícia RL boa noite seja bem vinda Elza Maria Costa boa noite Núbia Solano boa noite meu professor bonito vou traduzir que alegria poder ver vê-lo mil mil graças mil graças né por compartilhar o seu conhecimento e suas experiências conosco Deus te abençoe grandemente e te guarde sempre Núbia eu li em eu traduzi para o português né obrigado Núbia obrigado mesmo muitas graças eu não falo espanhol muito bem pero que sim pero que não né eu tento o meu espanhol ele foi assim evoluído com Shakira desde a adolescência e digamos que assim ela fala bem rápido né mas Núbia graças muitas graças Dulce Leia Vivan boa noite a todos Neuva Brasoroto Neuza Brasoroto boa noite não não pode ser acabou a pilha do mouse não não só acontece isso com o Zé cara não não acontece não acontece melhorou já rodei a pilha ela voltou a funcionar a Neuza a Vânia está dizendo que ela é apaixonada no carro G eu também e o Denis boa noite Zé e a todos Delma fico aguardando você com seus ensinamentos obrigado Delma Dirce Rambo estão picantes mas ainda nem é quarta pois é gente não é nem quarta né vamos cestar Deise Beltrame boa noite amigos beijo Deise boa noite Eva Souza boa noite Zé boa noite Eva seja bem-vinda Lourdes Monte boa noite Lourdes boa noite Lourdes também seja muito bem-vinda Ivanete Aguilera Dias pois é Dirce o Zé que se cuide Cláudia Silva obrigada seja bem-vinda Cláudia Delma Paiva onde fica essa loja onde fica essa loja que vende fios aqui em Goiânia Cristina Antonio Carvalho boa noite Cristina seja bem-vinda deixa eu ver aqui uma coisa se rolou aquele pix bonito de mais alguém ainda não rolou Cris beijo Cris muito obrigado muito muito obrigado mesmo tá foi a Cris Massafera Cris Massafera mandou um pix aqui obrigado mesmo valeu fico muito feliz vocês sabem disso Sirlete Gonçalves boa noite primeira vez aqui seja bem-vinda Sirlete primeira de muitas eu tenho certeza tenho certeza mesmo bom gente vamos lá travei aqui eu vou mandar deixa eu fazer um trem aqui peraí parei aqui pronto deixa eu ver aqui onde fica essa loja boa noite Sirlete boa noite Jane Freitas o que me entristece hoje o que me entristece é que hoje temos muito mais facilidades para fazermos peças lindas mas querem copiar umas as outras pois é verdade bom gente é o seguinte parei logo abaixo ou logo acima do comentário da Jane deixa eu só preparar aqui um negócio não é falta de educação não não tô de mal com vocês não tá mas antes de começar deixa eu pôr esse mouse aqui deixa eu mudar pra câmera 8 e 26 muito bem pronto mudei pra câmera que vai mostrar as cartelas tá meio bagunçadinho aqui acho que não dá nem pra ver só tô esperando aparecer aqui no computador ó temos aí 3 cartelas na tela e eu preciso que vocês me digam tem mais uma aqui no canto deixa eu guardar ela pronto eu quero que vocês me digam qual que é o número dessas cartelas lógico que eu não vou pedir pra vocês Patrícia obrigado pelo superchat obrigado mesmo valeu beijo deixa eu ver deixa eu ver pronto e aí assim gente vamos lá eu quero o primeiro mito que eu quero quebrar cair por terra aqui é que a gente vê deixa eu apagar essa lâmpada aqui que fica um pouco melhor que a gente vê aí muita 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 gente falando é e se baseando nessa nessa informação deixa eu baixar a cadeira se baseando nessa informação pra ensinar tá é e detalhe isso maravilha Maria Isabel a Jane disse que quando ela começou que ela ia de Campinas e ela ia na Alana Fix em São Paulo pra aprender Jane acho que eu já te fiz essa pergunta você não foi eu que fui na tua casa uma vez fazer assistência técnica na máquina acho que não foi com você mas enfim Maria Isabel eu não identifico as minhas cartelas por número mas por tipo de trabalho pois é gente é o seguinte pra piorar aqui a gente tem três cartelas uma diferente da outra tá essas cartelas são da Brother de conjuntos da Brother e aqui eu venho provar finalmente o que eu sempre digo quando me perguntam em algum vídeo alguma live alguma coisa que eu faço com cartela no tricô máquina e me perguntam qual que é o número da cartela Zé e eu tento explicar que não dá pra se basear pelo número da cartela porque eu tenho conjuntos diferentes tá e cada conjunto cada conjunto é deixa eu só ver um negócio aqui deixa eu te ouvir pronto Adriana Vicentini seja bem-vinda boa noite então gente veja só eu vou mostrar pra vocês agora que eu vou mostrar pra vocês agora ou Jane você pode mandar na Lanofix eles recebem por transportadora mas vamos lá gente essa cartela aqui é uma cartela de uma das séries de jogo de cartela que saiu da Brother tá essa daqui saia com 860 se não me engano 868 uma coisa assim e é a série S vocês estão vendo aí no no número né é a série S então essa é a 15 S e é uma cartela tá na cara que é uma cartela de jacar tá e essa diferença toda de cartelas vocês vão entender hoje tá vamos lá temos mais uma cartela de jacar aqui a gente já pode ver que é uma cartela de desenho bem definida etc e tal que é a cartela 15D Zé mas aí você fala que é a cartela 15D e a pessoa não vai achar no conjunto dela né essa cartela 15D foi um dos conjuntos o 15D né foi um dos conjuntos que saiu com a 840 830 840 tá é pode ser que aqui no Brasil tenha saído esse tipo de conjunto e fora do Brasil saiu outro conjunto tá isso acontecia então assim não tem não está escrito em prededose hein não está escrito em pedra essa regra de o conjunto tal é da máquina tal tá mas eu estou mostrando para vocês que a gente tem aqui duas cartelas da mesma marca de máquina com desenhos diferentes com o mesmo número e para fechar temos um outro número 15 que dessa vez deixa eu tirar essas duas aqui dessa vez é uma cartela de tuque tá é uma cartela de tuque a gente reconhece ela vou explicar para reconhecer apesar de já ter vídeo gravado sobre isso né essa cartela é uma cartela de tuque número 15 tá então gente não adianta a gente se basear por número de cartela tem conjuntos diferentes isso é uma regra válida não só para a Eugin isso vale também para a Lanofix tá e aí para deixar um pouco pior eu vou mostrar aqui uma cartela de rendado que eu não sei porque eu tenho essa cartela porque eu não tenho a série A tá mas eu tenho a 22A de rendado da Brother então tem mais uma série tem a M se não me engano tem a J tem a P tá então assim lógico tem algumas séries que são de acessórios diferentes ou seja série que é do trocador série que é do do deixa eu ver aqui série que é do trocador série que é é aqueles packs especiais né que antigamente tinha hoje em dia não fabrica mais que tem muitas cartelas diferentes do que aquilo que acompanha a máquina tá Mariana Mello quando eu comecei a trabalhar com cartelas tinham uma amostrinha do tecido junto com cada cartela hoje não preciso mais a Jane está dizendo que essa vinha com a máquina provavelmente era ela está falando da Brother né que acho que a Jane trabalhou na Brother uma coisa assim a Eugene né bom vamos lá gente então já mostrei uma cartela de rendado aqui e uma coisa importante tá gente a gente tem essa mesma realidade de conjuntos diferentes na Lanofix tá hoje a princípio nessa primeira parte que eu estou passando para vocês eu vou trabalhar com as cartelas originais da máquina ou seja o que acompanha a máquina quando vem ou quando você compra um pacote de cartelas originais que tem disponível na Lanofix inclusive tanto da Brother o modelo mais atual que está saindo o conjunto mais atual com a Lanofix tá e aí eu vou pegar uma cartela original da Brother seja de que série for e vou colocar ao lado de uma cartela original da Lanofix tá qual que é a diferença cor só nada mais e nem além essa cartela eu consigo usar na Brother e essa cartela eu consigo usar na Lanofix essa é uma cartela Lanofix Cristina Tonial Carvalho obrigada pelo super chat Cristina um beijo obrigado mesmo vamos falar de cartela da frontura hoje viu Mariana vamos falar Cláudio Silva Ruda uma loja fica no setor aeroporto 16A com a 3A número 550 não sei se o Zé deixa falar o nome da loja claro que eu deixo pode falar não tem essa não gente na minha cartela número 22D não é essa que você tem pois é então gente já fica aí muito claro que a gente precisa conhecer a cartela identificar a cartela não dá para a gente basear por número tá então aqui a gente tem uma cartela original da Brother que geralmente é uma cor impressão cinza um azul petróleo às vezes de um modelo para outro de um conjunto para outro varia aqui eu tenho as duas tenho cinza escuro cinza mais claro e o azul petróleo e a cartela da Lanofix que é a número 7 essa daqui que na Elgin é número 2 um conjunto número 4 no outro não sei e essa cartela que é a cartela do Cachacó Coringa quem assiste o canal aqui sabe que eu faço o Cachacó Coringa com com essa cartela aqui a Núbia está perguntando Núbia Solano profebelo em que cidade do Brasil você vive né eu vivo perto de Jundiaí é uma cidade que se chama Campo Limpo Paulista tá eu estou no interior de São Paulo seria uma eu não sei não sei de que país você está falando acho que talvez eu não sei se Argentina não sei se Paraguai Uruguai Núbia não lembro agora mas acho que é Uruguai né e eu não sei mas na Argentina se não me engano cidades assim são províncias né então eu moro numa numa cidade afastada da capital não tão afastada mas afastada da capital pois é tá vendo Mariana Mariana está falando que no conjunto dela a 2 essa cartela 7 é na verdade a número 2 então não dá para se basear por número já quebramos o primeiro mito acho que já começamos bem tá mais uma vez Cristina obrigado obrigado muito muito obrigado pelo superchat tá muito bem então cartela original Lanofix geralmente tem impressão dos dois lados em vermelho tá cartela brother impressão de um lado só por que? não sei mas é impressão de um lado só tá porque cartela dá para se usar de vários jeitos né esse sentido aqui no caso da Lanofix tem até uma uma letrinha aqui né que é a letra A daí depois tem a letra B letra C e letra D e isso faz sentido em desenho de um único motivo porque daí você coloca no sentido que você quer tá beleza já eliminamos dois mitos o mito mais importante que é a numeração de cartela agora eu vou entrar na parte de identificação de cartela gente prestem muita atenção porque eu já fiz um conteúdo desse eu vou repetir esse conteúdo para vocês tá nós vamos identificar as cartelas com base no desenho dela ou na característica do desenho dela tá bom isso daqui fica cá muito bem eu vou deixar essa cartelinha aqui e vou pegar uma outra também do mesmo tipo e vamos falar dos pontos que essas duas cartelas que vocês estão vendo aí são capazes de fazer aí eu trago esse outro exemplo este outro exemplo este outro exemplo meu Deus do céu este outro exemplo Jesus este outro exemplo vou passando aí para vocês verem tá deixa eu só ver um negócio tá aqui não não mesmo ah é sim olha só que interessante ai gente do céu deixa eu voltar rapidinho no assunto que eu estava falando antes para vocês entenderem porque eu estou rindo é gente é o seguinte lembra que eu falei que a cartela 15 num conjunto não tinha no outro etc e tal olha que interessante eu peguei uma outra cartela nem tinha reparado isso que ela está aqui atrás inclusive vocês não estão vendo porque elas são iguais é e ela está aqui que é a número 17 é o mesmo desenho da 15 de um conjunto é o mesmo é o 17 na outra mais uma vez prova que a gente não pode se basear por número não dá não dá cadê as cartelas que estavam aqui ai Jumantos onde você pôs ou ah está aqui achei não que eu esteja desorganizado gente não é isso mas é algo eu peguei a 17 ah está aqui achei pronto 15 17 18 se a 15 aparecer de novo aqui vocês não vão ficar chateados então muito bem vamos lá gente vamos falar vou começar com essa daqui na verdade eu ia falar de outra mas eu vou começar com essa daqui tá para ficar mais claro ainda para vocês aqui a gente tem duas cartelas de jacar ponto jacar tá não dá para fazer rendado com elas não dá para fazer tuque com elas não dá para fazer deslizado com elas não dá nem para fazer tecido trama com elas vocês vão entender porque eu vou mostrar para vocês como identificar uma cartela de ponto trama tá então deixa eu ver se tem aqui ah eu não peguei aquela cartela delma ela está falando acaba de ver a cartela da blusa verde que você fez legal número 11d na minha também era 11d na minha também era 11d então bora lá gente essas cartelas aqui são de jacar porque primeiro ponto eu olho para a cartela e eu vejo um desenho fácil de ver né apesar de ser um desenho aqui abstrato e aqui ser um não sei como é que chama esse tipo de desenho aqui preciso até pesquisar isso Mariana você está aí me ajuda é esse tipo de desenho esse tipo de estampa é jacar porque eu tenho contornos definidos eu tenho áreas definidas de maneira bem clara na hora de observar aqui é a mesma coisa tá eu tenho desenho bem definido na hora de observar ele e muitas vezes o jacar ele tem bastante área não perfurada bastante área perfurada não é uma coisa que está meio que no equilíbrio tá então pode acontecer de você encontrar cartelas de jacar que tem essas características pode ser que você encontre como jacar também feito como jacar cartelas no caso desenhos como esse daqui tá essa é uma cartela que eu chamo de cartela de tuque tá mas você pode fazer jacar com essa cartela com essa cartela e com qualquer outra cartela que você tem em mãos jacar é 0 e 1 sim e não furado e não perfurado cor A cor B cor 1 cor 2 pra quem tem lano fix é diferente né então é isso o jacar em essência você vai poder fazer com todas as cartelas tá inclusive cartela de rendado só que não vai sair um jacar né numa cartela de rendado não vai sair um jacar bonito vai ficar um negócio esquisito aqui você faz um jacar legal né aqui você faz também assim como você faz nas cartelas de desenho definido né eu esqueci de uma coisa de um tipo de cartela gente eu preciso pegar acabei de ver tô falando de jacar e acabei me esquecendo mesmo deixa eu pensar se eu preciso pegar mas acho que eu preciso sim o problema é que eu vou mexer em absolutamente tudo não gente vamos fazer o seguinte se ficar muito esquisito ah eu já tenho como resolver isso pode deixar tem outra coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje então não vai ter problema tá então cartela de jacar desenho definido desenho definido beleza já expliquei que jacar a gente pode fazer qualquer cartela que a gente quiser tá essa daqui é uma cartela que pode ser feita em ponto tuque tá essa essa daqui também apesar do jacar dela você acha que é mais bonito tá mas essa aqui também dá pra fazer essa daqui olha 11 12 13 tá também é uma cartela que dá pra fazer ponto tuque fica bem bonito inclusive tá mas também serve pra jacar e fica bonito o jacar Zé mas que negócio é esse você tá falando que a cartela de tuque ela é de jacar ela é de jacar porque todas são todas funcionam no jacar o importante é o desenho né que vai identificar o desenho mas o que essas cartelas tem em comum caso vocês não tenham notado é o equilíbrio entre a área não perfurada e a área perfurada e como regra né a gente tem aí nessa cartela sempre um ponto sem perfurar pode reparar você olha a cartela inteira nunca vai ter um ponto sem perfurar um do lado do outro e nunca vai ter um ponto sem perfurar um em cima do outro tá podem reparar não vai ter um ponto do lado do outro sem perfurar por que essas cartelas fazem tuque por causa justamente dessa regra que eu acabei de comentar porém essas cartelas são próprias para o tecido trama tá por que vamos tentar explicar mais ou menos o que o tecido trama faz pra gente conseguir colocar elas nessa caixinha tá primeiro na parte que está perfurada né eu tenho eu tenho a laçada do trama passando por cima das agulhas ou seja ela fica evidente ela fica aparecendo e por ter três pontos um do lado do outro acaba ajudando isso acaba facilitando ainda mais aparecer esses pontos né esse padrão aparecer no trabalho repara que essa cartela do lado é a mesma lógica e essa desse lado também tá deixa eu ver se tem pergunta Cláudia Colucci boa noite Zé cheguei atrasada seja bem vinda Gláucia Cláudia Gláucia parece um tipo a minha essa cartela dos losangos eu também gosto bastante bastante mesmo Mariana de Melo Os Pequenos Cristina Massafera boa noite Zé desculpe o atraso boa noite Tricoteiro seja bem vinda Cris obrigado pelo Pix várias cartelas lindas que eu não tenho pois é gente tem muita cartela uma coisa que existe muito é cartela de verdade mesmo tem livro de pontos né então por aí vocês já tiram né gente eu não fiz uma coisa ninguém me lembra posso fazer rapidão rapidão tá rapidinho tô ao vivo agora no Youtube falando de cartela se você tem dificuldade de identificar qual é qual e pra que que serve corre lá no Youtube vem vem agora hein tô ao vivo pronto mandei mandei-me todinho peraí 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 muito bem deixa eu voltar aqui o celular no trem aqui porque me ajuda o celular né Miriam Reynoso boa noite seja bem-vinda Joana Ramos oi seja bem-vinda Joana boa noite bora lá então como eu tava dizendo essas cartelas elas são mais adequadas né para um ponto trama mas elas fazem jacar também por que que elas são adequadas pro ponto trama gente é a gente tem aí uma 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 distribuição da área perfurada e não perfurada que privilegia trabalhos com ponto trama tá mas ela pode como eu disse ser feita em jacar também só tô consultando aqui o pai dos burros só pra dar uma explicação com um pouquinho mais de certeza porque é muita coisa e tem coisa que eu acabo não é nem esquecendo mas é ai gente por que que eles fazem isso né do ponto quando eles não gostam do ponto é uma coisa achei bora ali só pra ter certeza de uma informação isso maravilha 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 e aí vocês devem estar se perguntando Zé mas essa cartela serve só pro ponto trama só pra jacar mais ou menos tá por que pra deslizado essa cartela não serve mas como assim Zé essa cartela não serve pra deslizado é simples a explicação essa área contínua de de não perfurado ou melhor de perfurados pra pro ponto deslizado ela não funciona o que que a o que que a máquina faz com o ponto deslizado tá a máquina ela vai trabalhar com a área não perfurada pra fazer aquela laçadinha do ponto deslizado tá vai ter um negócio aqui ainda vocês vão conseguir visualizar isso tá gente calma vamos continuar nas cartelas então neste caso neste caso uma cartela que seria boa para deslizado deixa eu achar aqui é porque não eles geralmente usam as cartelas do 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 ponto tuque mas eu vou mostrar pra vocês uma outra cartela que daria muito bem daria muito bom no deslizado essa daqui daria muito bem ficaria muito bom no tecido trama se a gente tivesse aqui invertido ou seja se eu tivesse perfurado o que não está perfurado e não perfurado o que está perfurado seria essa portanto uma cartela excelente para o tecido deslizado tá mas no entanto essas daqui não são quais são as características que fazem eu entender isso eu tenho área perfurada um pouco maior ou em muito equilíbrio com a área não perfurada esse é o primeiro ponto segundo ponto importante eu tenho aqui um ponto sempre sem perfurar em qualquer lugar que eu olho nunca tem um em cima do outro um embaixo um em cima do outro ou um do lado do outro certo então a gente vai fazer essa identificação a partir desse ponto de referência que eu estou passando para vocês cartelas cartelas aqui então próprias próprias mas dá para usar para o jacar e são cartelas com efeito legal quando a gente vai trabalhar com ponto tramado ou ponto trama beleza e eu vou também mostrar vou confirmar tudo isso que eu estou dizendo logo logo só tem um pouquinho de paciência passamos então para as próximas cartelas que eu vou colocar aqui para vocês essa aqui já foi que eu vou colocar aqui para vocês deixa eu só confirmar um negócio aqui ó essa cartela aqui para o ponto trama também ficaria legal tá essa cartela aqui fica bem legal mesmo bom temos aqui cartelas que de cara eu já posso dizer para vocês que são cartelas de ponto tuque Zé mas por que que você tem tanta certeza de falar que são cartelas do ponto tuque olhem as cartelas e tentem encontrar e é isso que eu faço né tentem encontrar uma semelhança tá deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui bora 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 volta para trás ô neném volta cadê você é muito bem Joana Isabel Cristina Dias Machado boa noite seja bem-vinda Marta Barreto oi boa noite Marta seja bem-vinda Abner voltei ou melhor oi cheguei cheguei da consulta meus dentes estão bem vou assistir a parte que perdi depois tranquilo Abner obrigado pela presença Ivanete Aguilera Zé essas três cartelas fazem tuque jacara e trama e o vanizado usa a cartela você já fez live mas agora não lembro o vanizado também usa a cartela tá geralmente se usa a cartela de tuque para fazer o tuque com o vanizado tá outro tipo de ponta não sei se o efeito ficaria legal mas no tuque fica bem legal Ivanete bem legal mesmo se você estava falando das outras três cartelas que eu mostrei não essas que eu estou mostrando agora elas fazem tuque também fica legal não fica feio tá mas elas ficam mais bonitas no ponto trama Dulce Freire boa noite Zé chegando atrasada fica tranquila Dulce seja bem-vinda Zé e se eu colocar a cartela e não souber qual tecla certa a memória estraga Patrícia não estraga mas você pode ter um problema no tecido e de repente pode quebrar a agulha tá dependendo do tanto que você insistir naquele tecido que não está indo bem ele e que não tem a cartela adequada para ele pode ser que quebre a agulha tá essa do canto tem umas três blusas em recoger que deve ser essa daqui provavelmente né Mariana Abner percebi ô homem você tirou a coisa que eu ia ler Mariana Mello pois é estão no Insta uma só ai eu me confundi aqui tranquilo vamos lá vamos a explicação gente podem mandar perguntas tá eu estou só parando no comentário do Abner aqui que ele fez o último só para não perder as perguntas tá e o que eu for vendo aqui pelo celular eu dou um toque aí respondendo também então vamos lá gente aqui nós temos uma regra primeiro área perfurada na maioria das cartelas parece ser maior do que a área não perfurada primeira regra e indiscutível aqui então nessa cartela eu tenho muito mais área perfurada do que não perfurada nessa cartela eu tenho muito mais área perfurada do que não perfurada tá a composição do desenho ou seja como ele está sendo construído nas áreas não perfuradas ou seja nessas áreas em branco aqui é que me dizem do que é ou do que não é essa cartela tá então se eu tenho uma cartela que tem essa cara de área perfurada muito maior em maior número do que a área não perfurada e a área não perfurada é sempre assim um dois um em cima do outro um dois um dois né o Abner tinha dito algo do gênero agora há pouco né Abner é eu tinha lido só por cima então aqui a composição do desenho acompanha uma regra sempre um dois sem perfurar um dois perfurado um dois sem perfurar isso aqui muda né tem vários vários perfurados né mas nunca você encontra nessas cartelas mais do que dois pontos sem perfurar um em cima do outro nessas daqui tá e mais do que dois pontos dois espaços né sem perfurar um do lado do outro tá existem exceções para essa regra eu conheço uma só não achei válido trazer essa sessão aqui talvez eu continue essa live né trazendo esses pontos que são um pouquinho para além do do habitual no Tuque né o que pode variar aqui tá ou seja você pode ter uma cartela de Tuque e é de Tuque você vai olhar você vai falar assim Zé mas você me falou que era um dois um em cima do outro meu irmão não tá rolando essa cartela tem mais eu havia dito que tinha o que tinha de semelhança havia dois buraquinhos sem perfurar em um padrão é isso mesmo é exatamente isso né são três cartelas que estão são muito semelhantes né mas achei que havia me confundido aí preferia apagar e esperar você falar a semelhança relaxa homem aqui é pra isso mesmo não tem essa não pode deixar se tiver por exemplo naquele teu comentário que você fez se tivesse alguma informação que era relevante ser afirmada como correta ou ser corrigida assim eu faria vou ter certeza disso então gente vamos lá qual que é a exceção que a gente pode encontrar aqui eu não tenho cartela assim tá eu não gosto muito já vou deixando bem claro eu acho que encavalar muito ponto faz um tecido legal ali dá um hype tal não sei o que mas a máquina coitada sofre né não que estrague a máquina mas se você usar eternamente cartela 3 que encavala 4 há um problema você vai ter alguma coisa vai acontecer e quando eu digo eternamente é só usar aquilo né é a máquina tem cartela mas a máquina faz pra muito além da cartela né acho que isso às vezes a gente não chega nesse como é que eu vou dizer nessa conclusão com o tempo né o que que eu quero mostrar aqui pra vocês pode acontecer de você encontrar cartelas assim como a cartela 3 tá gente do ponto pipoca ponto pipocão o ponto pipocão você encavala 6 vezes então você vai poder encontrar cartelas com 4 pontos sem perfurar um em cima do outro até 6 depois de 6 a máquina já rateia a máquina já não faz se fosse uma passap ela faz até 12 encavaladas mas a máquina vem pronta pra isso as nossas não fazem tá Zé mas eu já fiz beleza você já fez tudo bem não tem problema mas eu não vou indicar pra ninguém fazer uma cartela com 6 encavalados no dobrado por exemplo 12 né os pontos da borda começam a não tecer não tem como não tem como trabalhar perfeitamente 12 carreiras encavalando basta pensar quando tem uma agulha com problema né na oitava encavalada você já percebe quer dizer eu já percebo na terceira que a agulha se ela tá com problema o carro dá sinais de que tá encavalando uma agulha que não deveria encavalar né encavalar é recolher o fio na agulha né gente então essas cartelas a gente tem um desempenho muito melhor nesse formato aqui duas encavaladas até 3 4 eu acho que que fica legal tá peraí Mariana sei qual é essa cartela com mais de duas elas fazem um tecido fofo sim é só usar fios mais finos o ponto pipocão mesmo acho pois é o ponto pipocão se você fizer com fio fino tudo bem mas o pessoal não quer fazer com fio fino Mariana e aí assim é a maioria né e aí eu vou falar um negócio aqui ah não pode fazer gente pode fazer com 3 fios seridó lindo maravilhoso encavalar 12 vezes não encavalar 6 vezes tudo bem mas né você tem que ver se sua máquina responde bem a isso etc e tal tem que testar teste 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 e teste né então recapitulando cartela de tuque você tem em geral dois pontos sem perfurar um em cima do outro e jamais um do lado do outro existem exceções até 6 pontos um em cima do outro mas um do lado do outro é muito pouco que se vê tá um do lado do outro três um do lado do outro você não vê tá cartelas de tuque assim então você sempre vai conseguir identificar uma cartela de tuque dessa maneira tá deixa eu ver se eu tenho mais alguma cartela aqui não não tem e aí eu vou entrar eu falei de jacar trama tuque deslizado isso jacar trama tuque deslizado tá hoje hoje como eu disse vai ter mais uma live pelo visto gente eu não vou falar de cartelas de não eu vou falar assim da lanofix tá gente lanofix mas eu vou usar uma cartela da brother pra exemplificar deixa eu ver se tá certo meu raciocínio não não tá não vai funcionar com essa cartela não não vai mas eu explico pra vocês o ponto trama tá gente temos aqui o livro de pontos da brother certo eu vou fazer isso agora porque eu ainda tenho muita cartela pra falar com vocês tá tem um monte aqui na minha frente ainda mas eu vou mostrar nossa de BH ó o mundo dos fios comércio e representação que legal e eles carimbam tudo mesmo ó tá reparem gente cartela de jacar desenho definido né você consegue ver tal não é não tem área sem perfurar bastante né e aí a gente vai entrar aqui ó nas cartelas de jacar mesmo tá e aqui fica mais ou menos explícito tudo aquilo que eu falei né tá então você tem aqui ó por exemplo essa cartela aqui confundiria né porque ela tem mais é deixa eu ver se não vai brilhar ela tem mais área perfurada tá em equilíbrio ali parece que né e aí tem um por um só que aqui no meio gente ó tem vários pontos sem perfurar deixa eu levantar um pouquinho o livro aqui tá então aqui ó eu tenho vários pontos sem perfurar né então não dá muito certo essa cartela quando for pra tu que ela é de jacar olhem as cartelas de jacar tá aqui são cartelas onde se troca cor e eu vou falar disso ainda hoje eles chamam de o primeiro é de que é combinação de cor for I'll patterns 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 e aqui ele começa ah tá by khc que é pra trocador é pra listrador tá gente mas eu vou falar dessas cartelas também hoje vamos passar aqui ó reparem tudo com desenho muito definido né uma cartela de jacar que eu não falei que eu não mostrei mas que eu tenho aqui no livro por isso que eu não mostrei é a cartela de desenho único que vocês já viram aqui no canal tricotando com o Zé tá então essa cartela aqui é uma cartela de desenho único tá caracteriza pelo que você tem uma coisa só na cartela é um motivo só e esse aqui eu não sei que bicho é esse isso tem cara de ser um gato mas não tem cara ao mesmo tempo então eu acho que ele tem uma cara meio estranha essas orelhas muito pontudas não gostei né aqui é de desenho dobrado ó single motif ou seja desenho único né desenho de um único motivo tá tem bastante coisa de desenho de um único motivo e a cartela se caracteriza por isso essas estrelas que tem do lado da cartela que eu vou mostrar também é a troca de cor tá bom vou pular rendado porque eu vou falar de rendado ainda e vou lá pro ponto tuque tá não vou ter que ir primeiro pro ponto meio pro ponto trama deixa eu ver Jesus Cristo Maria José cadê vocês tuque 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 ponto trama achei ó muito bem waving patterns que é o a tradução aí pra pro inglês né waving é inclusive trama tramado né e vem da tesselagem plana tá deixa eu virar um pouquinho assim pra vocês verem melhor sem tanto brilho né então aqui ó a gente tem a cartela 1 geralmente a cartela 1 perfurada um por um né e a gente tem do lado aqui numa troca de cores o trabalho do trama e aqui uma peça uma proposição de peça né feita com esse trabalho dessa cartela e aí a gente entra nas cartelas de trama tá então reparem aqui eu tenho a 2, 3, 9 olha só área não perfurada fazendo bolinha fazendo laçada pra baixo tá temos aqui ó uma que tenha uma boa área sem perfurar peraí ou melhor perfurada aqui deve ter aqui aqui atrás aqui ó área perfurada tá essas cartelas aqui que não terminam tá vendo ó gente é cartela de barrado tá cartela de barrado então aqui ó a gente tem área não perfurada tá vendo tá vendo ó um do ladinho do outro e esse desenho aqui vai formar esse desenho aqui tá então essa cartela faz esse desenho então a gente tem aqui no ponto trama área não perfurada uma coisa de um por um aqui que forma esse trabalhinho aqui ó tá vendo que fica em um por um tá então no trama área não perfurada uma do lado da outra e área perfurada um do lado do outro dá esse efeito aqui essa passagem de fio pela frente da agulha tá quando você quer fazer efeito de tecido mesmo né ou fazer um padrão diferente pra compor o desenho você perfura um por um tá vendo ó reparem que tem muito um por um nessas cartelas olha só tá vendo né então isso pode também identificar uma cartela de ponto trama pra vocês tá beleza vou falar agora de ponto deslizado eu podia ter separado só o livro né gente mas aí eu achava uma uma boa sacanagem tem mais coisas que a gente pode falar eu tô falando dos pontos básicos que a máquina faz reparem bem tá gente aqui a gente tem ó esse desenho aqui acho que é o que mais deixa nítida nítido o efeito da cartela do deslizado tá então aqui ó a gente tem essa cartela com essas partes ou seja reparem área não perfurada muito menor do que a área perfurada e geralmente a área perfurada é toda perfurada então reparem que aqui tá tudo perfurado tá tudo perfurado e reparem que aqui na reprodução do desenho que eu vou chegar mais perto pra vocês a gente tem essas laçadinhas deixa eu ver como é que fica melhor a gente tem essas laçadinhas passando aqui na frente tá o que dá pro ponto deslizado um efeito nossa a gente tá estourando branco que é uma maravilha né lasqueira o que dá pra gente essa impressão de fio passando na frente das agudas tá deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui gente tá hum eu vou respondendo um pouco de comentário tá tá Maria Isabel arte em fios vi pipocão sendo feito em máquinas de fio grosso pois é a gente sabe que tem uma coisa que eu falo o pessoal fala assim ah é porque o carro rendado estraga a máquina estraga a agulha entorta não sei o que lá vocês não tem noção do que o Tuque faz com a máquina vocês não tem ideia do que é que o Tuque faz com a máquina eu fiz um chale pra minha mãe com dois fios acho que na regulagem acho que na regulagem 8 ficou fofo Zé na SK155 quantas vezes pode encavalar a mesma coisa o Ivanete mesma coisa é claro que se você estiver trabalhando com um fio mais fino na 155 vai poder encavalar mais tá mas fica num limite aí de até 6 mais ou menos Abner e Bermond quais cartelas da Eugene eu posso usar na Lanofix qualquer uma até de rendado viu Abner inclusive tem uma live aqui onde eu ensino a fazer na cartela de rendado da Eugene as marcas que são necessárias pra se trabalhar na Silver na Lanofix no caso tá então qualquer uma pode tá eu vi um vídeo da Denise Ferreira com a Lanofix com platinas que ela encavalava 10 carreiras por 10 carreiras você tá falando de uma máquina com platina né Ivanete aí fica mais fácil pra encavalar 10 carreiras porque a platina faz as vezes de segurar o fio né por baixo da dela mesma né da platina e aí facilita pra máquina pra ter esse tipo de ponto nossas máquinas atuais não tem platinas então infelizmente a gente não consegue esse encavalado de tantas carreiras por tantas vezes né o Abner eu apaixonei nessa revista ó Abner isso é um livro de pontos meu velho você precisa ter um não tem como você não ter um a coisa toda não de usar a coisa toda de não usar fio muito grosso com cartela com muitas retenções eu usei mais pra blusas de verão ou chale tipo poncho da minha mãe nossa essa menina tá na tendência de outono e inverno 2022 que menina ok Cláudia Ruda a moda vai e volta com certeza Claudete Dete tenho dificuldades com cartelas espero aprender agora com o Zé Mariana de Melo sim várias releituras Silvana Alcanjo boa noite pro boa noite Silvana seja bem vinda Maria Helena Ramos Valente como identifico a cartela da Lanofix que posso usar na Brother e vice-versa Maria Helena Ramos Valente estamos falando sobre exatamente isso tá Patrícia Tomás Lopes deslizado é um ponto lindo mas muito pouco explorado Claudete Dete boa noite pessoal boa noite logo logo marco logo logo marco mais aulas contigo obrigado Silvana Abner eu tenho que ter um tá vendo é então só falando mais uma vez sobre cartela de Eugin na Lanofix e de Lanofix na Eugin a única coisa que muda e eu vou falar também sobre isso talvez na segunda live é a única coisa que muda é a numeração tá apesar de eu já ter falado bastante sobre isso ok então vamos voltar ao deslizado tá gente o deslizado ele é um tecido é um tipo de trabalho que a máquina faz que eu acho muito bonito só que ele só fica legalzão legalzão mesmo quando você faz esse tipo de coisa aqui ó essas faixas sem perfurar tá porque daí dá efeito nele né eu sei que vocês não estão vendo muita coisa porque é um livro o ponto não dá pra ver muito bem mas eu vou tentar chegar perto esse ponto amarelo aqui pra vocês verem deixa eu até ver se vai aparecer é que pra mim demora pra aparecer então eu preciso é aparecer um pouquinho né então pra ele ficar assim gente esse que é o 335 a cartela é essa daqui ó repara tem uma faixa sem perfurar né compondo o padrão compondo o desenho já nessa aqui não a faixa é de um por um pra fazer outro tipo de efeito tá mas numa cartela de deslizado geralmente você vai ver uma área perfurada grande e as faixas na sem perfurar tá mas você pode encontrar coisas diferentes como essa daqui que também é uma cartela de deslizado tá mais uma vez gente cabe teste né ó esse desenho aqui ó essa cartela tem faixa sem perfurar aqui embaixo também ó nessa daqui essa aqui já é um pouco diferente né mas em geral é isso que você vai encontrar bastante área perfurada e algumas áreas faixas sem perfurar tá isso pro ponto deslizado né e tem também outros tipos de motivo que você faz com deslizado e aí a gente entra no deslizado com duas cores que é outra história tá e eu já ensinei no canal também a fazê-lo certo muito bem vamos falar agora gente de cartela de rendado tá meu deus ai que susto que eu tomei pensei que tinha feito besteira vamos falar de rendado da Elgin primeiro né que eu já tô com ele aqui e eu tenho outras duas cartelas aqui eu acho é ou é a mesma cartela olha que interessante gente essa cartela aqui é a 22D toda vez me prova as coisas né essa é a 23A são cartelas iguais iguais ó tá conjuntos diferentes né eu trouxe pra exemplificar uma coisa acabei mostrando também essa diferença né gente vamos lá o que que eu chamo de cartela de rendado direto né a cartela que movimenta menos possível o carro verão tá então essa daqui é uma cartela aqui de rendado da Elgin original ou seja tem as marcas de retorno de ida e volta do carro é da máquina tem as setinhas de ida e volta do carro verão né tem a a impressão em vermelho né e obrigatoriamente se for original vai ter essas setinhas aqui essas setinhas aqui de ida e volta do carro inverno né do carro da máquina eu já ensinei aqui no canal já teve já teve vídeo sobre live sobre teve sabe teve muito conteúdo sobre rendado tá pra quem já é mais experiente isso aqui não não tem muita utilidade tá porque a gente sabe que a gente vai passando o carro verão na Elgin até ele continuar ou melhor ele parar de selecionar a agulha e parar do lado direito sem selecionar do lado esquerdo perdão do lado esquerdo sem selecionar a agulha nenhuma então vamos lá passei uma carreira selecionou passei a segunda selecionou tá lembrem de uma coisa passei a primeira carreira selecionou é na carreira seguinte que ele vai transferir os pontos da Elgin nessa carreira que ele transfere os pontos ele já seleciona a próxima carreira que ele vai transferir aí ele passa uma carreira lisa sem selecionar onde ele só transfere as agulhas que estavam selecionadas e mais uma carreira lisa pra voltar o carro pra esquerda então vamos lá isso aqui na cartela funciona assim essa é a primeira carreira da cartela primeira que a gente passa com o carro travado seleciona as agulhas da esquerda pra direita destrava a cartela transporta da direita pra esquerda já selecionando a segunda carreira pra quando voltar o carro da esquerda pra direita transportar não selecionar nada porque tem uma carreira lisa aqui não selecionar nada também indo da direita pra esquerda porque tem uma carreira lisa aqui sem seleção sem perfurar né e reparem que esse padrão se repete a cada tanto ou seja eu tenho quatro carreiras depois mais quatro mais quatro mais quatro ou seja nessa cartela que eu chamo de rendado direto mesmo pra brother ela vai passar o carro verão quatro vezes e dois do carro da máquina quatro do carro verão duas da máquina quatro do verão duas da máquina e assim por diante tá certo? beleza rendado direto rendado mais rápido de fazer na Eugene existem cartelas que tem exatamente isso que eu vou falar quatro do carro verão duas do carro da máquina duas do carro verão duas do carro da máquina quatro do verão duas da máquina duas do verão duas da máquina fica nessa né é uma cartela que dá pra tecer mais rápido ainda na brother em se tratando que você tem o carro verão que só seleciona e transfere ponto não tece muito bem chegamos aqui agora nessa cartela que é bem diferente que eu chamo de rendado modelado e isso funciona detalhe tá essa pro rendado modelado serve pra Lanofix também o que que é o rendado modelado gente ó eu vou ter transferência várias carreiras em seguida apesar de alternar o lado eu tenho ó essa é uma carreira vamos começar da primeira primeira carreira tem seleção de agulha e transferência segunda carreira seleção e transferência terceira quarta quinta sexta sétima oitava carreira isto significa que eu vou passar o carro verão deixa eu ver uma duas ó uma duas três quatro cinco seis sete oito oito carreiras oito passadas do carro verão pra duas do carro da máquina tá aqui é menos uma duas três quatro cinco seis duas da máquina quatro duas da máquina dois duas da máquina esse é um desenho que demora mais pra tecer na na Eugin o rendado que eu chamo de modelado tá beleza cartela da do rendado Eugin sempre a impressão em vermelho tá Zé tá bom legal maravilha gostei da ideia show de bola mas como é que eu identifico a cartela vamos lá primeiro eu olho o padrão de desenho eu tenho duas transferências duas carreiras lisas duas transferências duas carreiras lisas é uma cartela de rendado direto como eu disse tá outra coisa importante como é que eu identifico o que é uma cartela de rendado né apesar de tá meio claro aqui gente o que que a gente tem aqui né nesse nesse nessa cartela aqui nós temos uma área não perfurada muito muito grande e uma área perfurada pequenininha ou seja pontinhos perfurados isso é o que caracteriza uma cartela de rendado tá isso de rendado direto o rendado modelado a gente vai ter uma grande área não perfurada e pouca área perfurada do mesmo jeito que a outra só que ela vai tá meio que numa formação de vezinhos reparem bem ou de ponta cabeça ou pra cima né e que eles vão ou diminuindo ou aumentando a quantidade olha só que interessante aqui eu tenho um dois três quatro cinco seis sete oito aqui eu tenho seis quatro dois oito seis quatro dois né então isso caracteriza uma cartela de rendado modelado e uma cartela de rendado de modo geral vai acompanhar essa lógica aqui tá então cartela de rendado vai ter os vizinhos rendado modelado né vai ter os vizinhos ali disponíveis pra você identificá-los tá bom vizinho é isso aqui essa formação que faz com a a área perfurada da cartela vocês veem melhor aqui ó vizinho v v cada vez diminuindo né também é assim que você identifica uma cartela de carro verão da brother da lanofix adivinhem se quiser eu não tenho da 280 só que eu tenho da 270 tá se a gente tá falando de uma cartela original da máquina lanofix do carro verão lanofix independente de uma marca ou de outra vocês acabaram de ver minha careca aí né pois é vi agora mas tá crescendo o cabelo tá crescendo bastante ó tava branco essa região né vamos lá o que que identifica uma cartela de rendado direto esta daqui é uma cartela de rendado direto da lanofix que é aquela cartela maravilhosa que faz o rendado como se você estivesse fazendo ponto meia tá você testa de um lado pro outro ela vai transferindo e transportando é por isso que eu gosto mais do rendado pra produção do rendado da lanofix porque tem esse tipo de desenho aqui ó a gente vai rolar um puxão de orelha hein vai rolar um puxão de orelha só pra avisar deixa eu ver se eu tenho comentário aqui não fiz nenhuma peça com deslizado agora já está na lista a Mariana disse Jane Freitas nunca devemos trabalhar o recolhido com mais de quatro laçadas e com fio fino fica muito grosseiro é fica mas fica muito grosseiro é é que dependendo do efeito que você busca né talvez o fio fino fique interessante eu te falo isso Jane porque assim eu já vi os tuques da 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 Passap ficam interessantíssimos viu mas daí ela encavala doze carreiras né e ela vem pronta pra isso ela é própria pra fazer isso a Jane diz que tem três livros de pontos três livros de cartelas Ivanete Aguilera Zé no manual das máquinas relaciona as cartelas que acompanham as máquinas e quais tipos de pontos elas fazem aí tem algumas que fazem dois ou três tipos de pontos sim no manual tem essa informação mas eu estou partindo do pressuposto Ivanete que muita gente não tem o manual da máquina não tem não tem vontade de ter porque eu acho isso um um pecado mas Maria Helena tem vídeo dele tem vídeo recente ensinando o que a Maria Helena diz Maria Helena Ramos Valente como identifica a cartela da Lanofix tá acho que é isso que ela está respondendo dá uma paiva Maria Helena tem vídeo ensinando Abner eu estou usando a 21D para testar o carro verão Abner para testar o carro verão de verdade você precisa dessa cartela aqui cartela 1 cartela 1 que eu falo do carro verão da Lanofix mas você precisa dessa cartela aqui que transfere agulha sim agulha não para um lado agulha sim agulha não para o outro o Abner ele está enveredando na parte técnica da máquina então eu vou falar uma informação para ele por que você testa isso porque você precisa verificar além da agulha estar transferindo você precisa ver se a agulha que recebe o ponto está boa para receber o ponto se o gancho não está aberto se a lingueta não está torta se a lingueta não está travando principalmente porque daí ela não abre e o carro vai tentar enfiar ela dentro do ponto e aí vai dar ruim vai cair ponto tá então testa com essa daqui acho que você vai ter um resultado melhor tá tem no livro de pontos essa cartela tá enfim perfura um sim um não pula duas perfura um sim um não pula duas sempre intercalando com o que você fez anteriormente beleza deixa eu voltar a responder um pouquinho aqui ué ah tá achei ah que maravilha é sério isso só um minutinho tá gente tô me achando aqui que deu ruim aqui selecionou tudo e tal pronto tá usando a 21D pra testar muito bem Adriana Velasco boa noite atrasada seja bem vinda Adriana Claudete estou apanhando com a cartela 21D apanhando como Claudete que número é essa cartela por favor Joana vamos lá eu sei que você chegou depois mas eu dei uma explicação no começo que eu refuto eu quebro esse argumento de ah que número que a cartela tal tá então depois você volta na live assiste esse começo porque ele é extremamente importante pra você tá se basear por número de cartela não vai adiantar não adianta você vai ter conjuntos diferentes você vai ter cartelas que são diferentes com o mesmo número tá vou até pegar aqui cartela 15D foi pro Abner já mostrei cartela 15D cartela 15S e cartela 15 tá Joana não se baseie por numeração eu tenho três cartelas diferentes que tem exatamente o mesmo número ah Zé mas tem a letrinha aqui gente é assim a pessoa não olha a letra ela acha que aquela letra tá ali de sabe a letra identifica o conjunto né mas a pessoa acha que não não tem por que a letra tá ali então é a cartela 15 seja ela D, S, G, H, Y e não é bem assim tá bom Joana tá então o número de cartela não vai não vai identificar a cartela pra você e eu já tomei o mais engraçado é que eu já tomei bronca no YouTube porque eu falei o número da cartela a pessoa foi procurar eu usei uma dessas cartelas de conjunto diferente a pessoa foi procurando ela não tenho essa cartela é um absurdo não sei o que eu falei gente é uma cartela diferente de um conjunto diferente né é boa noite Zé e turma Maria José seja bem-vinda Maria José Patrícia Tomás Lopes Zé tu vai explicar as letras do ladinho da cartela você tá falando da cartela da Lanofix ou Patrícia se for eu já já expliquei tá letra A, B, C e D já falei já sobre nossa gente eu vou ter que fazer uma coisa porque trabalhar com como é que fala com o touchpad pra fazer determinadas coisas é quase impossível agora vai funcionar Maria José vou postar a foto do Charlie no Insta te mando Patrícia Tomás Lopes turma 55 alunos online e apenas 40 likes pois é eu comecei falando de like viu Patrícia comecei falando de like Jani Freitas a Passap é uma máquina mais industrial não exatamente Jani ela era uma máquina vendida como máquina doméstica era pra você ter em casa mesmo mas ela fazia mais coisas fazia bem mais coisas Rosane Melo boa noite cheguei atrasada mas estou aqui seja bem vinda Rosane Abner Ibermon eu consegui o manual original semana passada fiquei muito feliz Joana Ramos da Eugene Brother qual é boa para testar testar o que Joana até printei essa cartela para ver se consigo depois anotado obrigado Zé Cláudia Silva oi pessoal oi Cláudia você sumiu moleque cadê você Marisabel Artinfios curiosidade essa cartela da Lanofix que o Abner tem que usar para testar a máquina serve para o carro verão da Eugene curiosidade essa cartela da Lanofix que o Abner tem que usar para testar o carro verão serve para o carro verão serve Maria Isabel é a mesma cartela deixa eu ver se eu acho aqui no livro é a mesma coisa tipo não aí olha esse olha esse ponto trama gente eu sou apaixonado em ponto trama vocês não fazem ideia pena que ele não tem uma saída tão boa cadê 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 você cadê você poxa sério não é essa não é aquela mas deve ter aqui na área cinza na área cinza eu chamo de área cinza não é bem cinza né mas essa parte da folha que rasga você não toma cuidado mas eu acho que não vai ter na verdade a rede mas enfim essa cartela serve para Eugene tá não tem problema nenhum usar ela na Eugene essa que eu mostrei inclusive você perfura um sim um não pula duas carreiras sem perfurar perfura um sim um não invertido do que você fez no começo dá para fazer numa boa achei achei aqui gente a cartela mais curtinha né mas é essa cartela aqui viu Abner é a 652 do livro de ponto 5 da Brother faz uma rede faz uma tela tá então ó essa cartela aqui beleza então Marisabel serve sim tá serve nas duas máquinas é jane geralmente o pessoal faz tecido muito fechado para usar uma cartela de jacar com mais uma cartela de jacar não né uma cartela de tuque Mariano com mais recolhidas mais encavaladas o fang significa encavalada é melhor fazer o tecido mais aberto Cristina Massafera eu estou aqui Zé muito atento a tudo obrigado Cris Mariana Mello cada malha tem um tipo de aplicação com certeza faço amostras colo em um papel cartão e anoto todas as informações no verso guardo em um fichário arrasa Vânia você é show né é Joana Ramos testar o carro verão Joana eu falei exatamente isso é exatamente essa informação que eu estava passando para o Abner tá aquela cartela que eu mostrei e inclusive quando eu mostrei essa daqui primeiro é para testar o carro verão tá bom seja da Elgin seja da Lanofix Joana eu percebo que muitas vezes você não sei qual a razão disso mas eu acho que de repente focar um pouquinho mais porque tem algumas informações que a gente passa e tem que repassar você estava presente no momento da informação e deixou ela deixou ela escapar entendeu então foca um pouquinho porque daí a gente consegue desenvolver os assuntos na live de uma maneira mais tranquila tá bom é a galera que trabalha com estamparia pira nesses livros de pontos com certeza Mariana Mello esse livro de pontos seu aí é maravilhoso também acho obrigado Zé tô anotando tudo Cláudia Silva eu estou no Paraná e só consegui ver agora mas vou assistir completa amanhã saudade das nossas aulas volto pra aula presidencial mês que vem achei algum horro lindo pra você me dar dicas pode trazer manda bala Rosemary Aguiar boa noite boa noite Rosemary então vamos dar continuidade gente deixa eu olhar a hora vou falar de rendado e o restante fica pra próxima live tá gente vou falar de rendado da Lunofix agora em seguida a gente encerra na próxima live eu vou trazer a continuação desse guia definitivo falando de cartelas de trocador e de cartelas virgens o que eu preciso fazer na cartela virgem o que eu preciso entender da cartela virgem pra conseguir usar ela em qualquer máquina seja Lanofix ou Elgin principalmente cartela virgem de rendado tá então pra fechar o assunto hoje falei dos pontos básicos que ambas as máquinas fazem fico devendo pra live que vem falar de jacara rendado pra Lanofix tá então já fica anotado pra continuidade desse guia né a gente vai falar agora das cartelas de rendado tá rendado da Lanofix importante eu já falar de cara aqui se vocês tem uma 280 ou o carro verão LC2 da Lanofix as cartelas originais desse carro a impressão é em vermelho tá aqui a impressão está em azul porque é uma cartela da SK270 do FLC2 que é o carro verão da máquina de fio fino SK270 tá bom então aqui vocês estão vendo azul mas seria vermelho na cartela do 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 LC2 só que a mesma coisa tá gente essas marcas em azul aqui indicam pra mim se eu ou melhor indicam pra mim o tipo de rendado que eu vou fazer então vamos lá é simples rendado direto rendado modelado rendado direto teço como se eu tivesse tecendo ponto meia leva o carro de um lado pro outro ele transfere e tece isso dá Lanofix ok rendado direto da Lanofix tem uma característica importante as cartelas de rendado direto da Lanofix e algumas cartelas de rendado modelado da Lanofix não servem na Eugin a técnica de rendado da Lanofix é da Lanofix Zé mas eu consigo reproduzir essa cartela na Brother ou seja eu consigo transformar ela uma cartela de rendado direto da Lanofix numa cartela de modelado ou de rendado da Brother consegue só que imagina o seguinte gente aqui eu tenho transferência transferência pra um lado e pro outro tenho aqui nessa cartela de rendado direto da Lanofix eu teço uma carreira enquanto eu transfiro ou seja na Brother eu ia precisar fazer um movimento com o carro verão pra selecionar as agulhas mais um pra transferir teço uma carreira troco de lado o carro faço um movimento pra selecionar outro pra transferir teço uma carreira troco de lado ou seja tem outros pontos muito mais bonitos do que essa trabalheira toda pra você conseguir reproduzir um desenho igual de uma máquina em outra sendo que não dá não dá pra fazer confortavelmente não dá pra fazer de um jeito legal entendam isso dá pra fazer mas é muito é um trabalho sem propósito esse trabalho tá tem cartelas que fazem o mesmo tipo de ponto muito parecido inclusive da própria Elgin não precisaria você transformar uma cartela da Lanofix pra Elgin tá Zé mas se eu quero eu quero muito eu quero que você faça uma live esse tipo de conteúdo ele vai ser um conteúdo diferenciado que não tem uma abrangência muito grande e aí eu simplesmente não posso nossa 45 pessoas na live gente o que aconteceu? poxa vida justamente quando vai ficando interessante as pessoas saem não consigo entender eu realmente não consigo entender vamos lá rendado modelado tá da Lanofix invariavelmente vai ter essas marcas aqui do lado e elas indicam o que pra vocês? que você tem que tirar o fio do carro eu tenho vídeo ensinando isso tira o fio do carro muda uma alavanca do carro tece um tanto de carreiras tece não né só leva o carro de um lado pro outro porque sim ele só vai transportar ponto tá de um lado pro outro e aí eu coloco o fio teço duas carreiras que é as duas carreiras sem marca tiro o fio mudo a alavanca teço um tanto faço um tanto de passadas do carro coloco o fio mudo a alavanca teço duas carreiras e assim o rendado modelado na Lanofix vai se desenvolvendo tá em em relação a rendado modelado eu prefiro a brother tá prefiro a brother porque não tenho tiro e põe de fio é por isso que eu falo gente vai trabalhar com tricô quer ser uma pessoa que vai trabalhar com tricô tem que ter uma máquina de cada tipo tem que ter uma brother 840 e uma Lanofix SK 280 um carro verão Zé mas isso é um investimento muito alto você pode começar com uma máquina só juntar dinheiro pra comprar uma segunda máquina vamos lá vou ler um pouquinho de comentário aqui tá gente galera galera que trabalha com estamparia pira nesses livros muito bem obrigada Zé tô anotando tudo obrigado Zé tô anotando tudo disse o Abner Cláudia ela falou que tá no Paraná boa noite isso que o Zé tá ensinando faz parte do desenvolvimento de tecido pois é Mariana eu sei faz mesmo Jona Ramos Zé eu estou precisando de acessório para a máquina de tricô o Jimbrother e alguns não encontrei na Lanofix liguei lá hoje e o que eu não encontrar lá onde Joana por favor Joana vamos só tentar manter o tema da live né se você ligou na Lanofix é o único que importa são eles os únicos que importam se lá não tem fica difícil te indicar algum lugar onde não tem né depende muito do que você tá precisando também tá bom Zé na parte azul desse livro eu tenho umas cartelas com duas voltas seguidas como faz isso com os carros duas voltas seguidas Solange me explica melhor isso me fala o número do ponto facilita bastante porque daí eu acho ele aqui mas se for do carro é da máquina eu vou esperar Solange me dizer o número tá aí eu consigo me localizar melhor Cláudia Silva existe livro de pontos exclusivo para bebê não Cláudia não tem não na verdade o livro de pontos ele tem um monte de coisa que você pode usar também para beber né Joana Ramos então o que eu não encontrar na Lanofix loja poderia me indicar outra loja muito obrigada não Joana não tenho como trazer esse assunto para a live agora vamos tentar por favor manter o tema né e aí assim se a Lanofix não tem como eu já disse fica difícil indicar outra loja que tenha Cláudia não tem muito isso de pontos para beber é mais uma questão de usar o fio certo disse a Mariana Ivanete Aguilera pera Zé na SK280 e na verdade é na SRP60 não é na máquina é na Frontura vem 10 cartelas para usar com a Frontura você pode dar uma explicação segunda parte da live tá bom Ivanete tá separado aqui tá segunda parte da live eu vou falar de cartela de trocador das duas máquinas cartela virgem das duas máquinas cartela de listrador da Eugin que tem cartela cartela de trocador da Lanofix e cartela da Frontura da Lanofix tá bom vou falar assim mas quinta-feira tá eu continuo aqui Zé e também fico decepcionada com as pessoas que abandonam a live uma pena a Cristina Massafera disse Cris obrigado também fico triste mas fazer o que né vamos lá pra mim aparece 53 pessoas assistindo a live aqui na transmissão aqui pra mim tá 45 tá Solange Corrade página 227 cartela 774 775 77 José Augusto deixa de ser louco 227 774 775 tô vendo aqui tô tentando entender o que tem de diferente nessas cartelas é que você faz o terceiro trama junto com o rendado é woven lace pattern ou seja é tecido trama mais tecido rendado tentando entender mesmo aqui viu teceu 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 uau olha o Solange é bem provável eu nunca fiz esse tipo de tecido tá não tem problema nenhum de admitir isso porque eu não acho eu não acho ele minimamente interessante eu acho que ele fica não sei eu acho que vai ficar pesado tira o propósito do rendado mas cria tecidos diferentes né então acho que é bom a gente explorar esse assunto sim ó acabei de pegar uma cartela de ponto tuque que diz diz o que eu disse ó tem dois um do ladinho do outro tá mas são exceções né voltando aqui as cartelas que a Solange perguntou 774 e 775 essa setinha que tá virada pra lá muito provavelmente tem a ver com o tecido trama tá mas eu eu trago pra vocês isso aliás eu queria trazer uma fazer uma série de lives do tipo assim explorando esse livro sabe fazendo as coisas dele né mas tem muita coisa na frente gente tem bastante coisa na frente a diferença quando você coloca um do ladinho do outro pra recolher gente é que fica um detalhe diferente no ponto tá ele fica mais ó forma uma laçada maior né só que eu tenho que alertar uma coisa não é toda máquina que usa isso tá que faz isso aqui a mesma coisa ó um do lado do outro e um em cima do outro quatro vezes tá vendo ó esse é 806 essa cartela desse jeito faz esse tecido aqui ó né acho que tá dando pra vocês eu consigo ver aqui mais ou menos como é que é o tecido né porque por exemplo ó tem tuque com jacar tem tuque com jacar não tem tuque com rendado tem rendado com trama tem um outro livro da Toshiba da Mitsubishi Mitsubishi Toyota que eu tenho que mistura jacar com rendado então tem muita coisa que dá pra fazer né muita muita coisa e eu quero fazer tá quero muito fazer mas Solange eu vou papel de todo professor né quando vem uma pergunta que a gente não sabe responder primeira coisa que a gente faz não sei responder por hora vou procurar a informação e trago pra você o mais breve possível tá bom Solange muito bem porque uma seta são do carro verão e as outras são muito provavelmente como eu te disse né Solange do do ponto trama tá Ivanete Aguilera legal Mariana vamos aprender com mais uma excelente aula do nosso mestre olha só gente assim eu fico convencido hein Cristina Tonial tô aqui Zé obrigado Cris que páginas são páginas e mais páginas gente imagina tem aqui né acho que eu já mostrei isso aqui pra vocês se não me engano mostrando o livro de pontos também quem não me conhece ó esse é o Zé com José Antônio tá aqui tá é raro meu nome ainda por cima né mas esse daqui é o Zé com 14 anos de idade gente olha isso olha o tanto de cabelo que eu tinha Paulo de Itacareca isso aqui foi no jornal Estado de São Paulo que eu saí no suplemento infantil que tinha né antigamente tinha mas voltando a falar aqui da cartela a gente tem e desse livro aqui que é maravilhoso nesse livro a gente tem 889 889 desenhos tem uns desenhos aqui ai gente eu preciso trazer isso pro canal isso aqui eu já trouxe que é o jacar é o o lace like olha que gracinha tem a gente não sabia os tecidos deslocados maravilhosos é não são 889 cartelas pera lá mas tem 889 desenhos palma palma não preemos cânico hein 857 tá então vocês vejam bateu tem muita coisa no livro que eu quero trazer no canal tá muita muita coisa mesmo os emojis pois é os emojis são bem interessantes né né eu acho estranho o Abner não conhecer o que eu vou colocar agora mas eu vou colocar só pra ele ficar doidão não lembro deixa eu pegar aqui gente peraí tô ajudando o nosso amigo aqui vou voltar a falar dessas cartelas daqui a pouco machineneatingetc.com machineneatingetc.com ô Abner dá uma olhada nesse link que eu acabei de mandar aí meu irmão vai lá e pira sério mano bora deixa eu ver aqui onde eu me prendi onde eu me prendi tá Cláudia Silva obrigada pelas dicas Mariana Melo o tecido do chale é o segundo da página que fica delicado é o segundo da outra página que fica delicado beleza Marisa Ortiz cheguei atrasada vai ficar salvo vai Marisa vai sim sempre fica tá sempre fica salvo Marisabel Artifios bonita gola da blusa que está na capa do livro de pontos bem feminina é bonita mesmo lembra um colar elizabetano nossa gente do céu uma gola elizabetano colar elizabetano é um colar de cachorro aquele troço horrível que põe aquele abajur que coloca na cabeça do cachorro Mariana Zé estou me consolando que se acabar o cabelo existem perucas pois é Abner mandou nossa Patrícia Tomás Lopes esses emojis muito legal né o tempo não nos poupa Zé não mesmo infelizmente não Abner está dizendo que legal Jane na próxima aula você pode explicar sobre o rendado aberto e fechado que dá trabalhos lindos sim posso sim mandei o link para o Abner e o cara vai pirar o cabeção certo gente bora lá vamos terminar de falar sobre essa cartela aqui tá bom então essa cartela de rendado modelado essa cartela de rendado direto do carro verão da Lanofix a diferença aqui é que essa cartela está impressa em azul mas as do carro verão LC2 é impressa em vermelho essa cartela não tem o segundo lado essa cartela tem tá se você faz se você inverte o lado da cartela se você coloca do lado A para o lado B e não inverte o lado que você está usando o carro verão que tem como você inverter você vai ter um desenho um pouco diferente tá um pouco diferente né então acho que é isso sobre cartelas pelo menos do que eu tinha para passar hoje ficou coisa para outra live eu já imaginei que isso de ficar para outra live fosse acontecer tá então voltei tô aqui deixa eu acender a luz pronto é então gente esse negócio de de cartela tem muita coisa que dá para fazer muita coisa tem variações de cartela que a gente simplesmente desconhece por uma questão de sei lá por que que a gente desconhece tem coisas que estão livre não é que na verdade a gente desconhece gente não foi explorado por quem deveria explorar quando deveria explorar tá então ficou manco mesmo e aí eu tô aqui para tirar essa essa manquitola do nosso treco a máquina tá por que primeiro eu acho que quem tem uma máquina de cartela funcionando né ouçam bem o que eu tô falando funcionando subutiliza o equipamento assim como quem tem frontura subutiliza o equipamento se tiver fazendo sua barra né não vai conseguir desenvolver o trabalho legal porque só vai fazer barra sendo que pode fazer vários tecidos em conjunto com a frontura né então assim quem tem uma máquina que só funciona ponto meia já pode fazer uma tonelada de coisa eu ia falar outra coisa palavra uma mas tudo bem pode fazer uma tonelada de coisa sem brincadeira nenhuma tendo dedicação criatividade etc e tal e conhecimento vai trabalhar numa máquina que não funciona a cartela ou que uma máquina que nem tem a cartela maravilhosamente bem tá aí a Denise Ferreira que tem um canal sobre as máquinas com platina e ela faz coisas maravilhosas com uma máquina que é antiga com recurso limitado tá apesar de ter uma delas lá que tem até seleção de agulhas mas é um carrinho que você tem que passar né se dá pra fazer um monte de coisa com uma máquina com recurso baixo e imagina numa máquina com recurso que a gente tem e assim se vocês virarem pra mim e falarem Zé a maioria das pessoas tem uma máquina que não funciona a cartela não é verdade tá não é eu acho que a maioria das pessoas não sabe usar a cartela não sabe o que é possível com a cartela né e aí fica vendendo a ideia de repente que o tricô a máquina é mais fácil com o não uso do recurso da máquina né e aí ensina a fazer manualmente coisa que a cartela faria né então assim eu não sei o que é que acontece eu eu sempre sempre eu nunca vou fazer o seguinte eu nunca vou ensinar um desenho rendado de uma cartela e ensinar a fazer ele à mão tipo selecionando a agulha porque não faz muito sentido né mas se por exemplo eu ensinasse uma coisa que dá pra fazer só com botões e alavancas né e e não preciso nem ensinar porque eu já fiz isso né é tem coisa que foi divulgada de um jeito né eu olhei pra aquilo falei meu Deus cadê a cartela nessa história né fiz desenvolvi fiz o ponto escadinha duas em duas lives aqui no canal né inclusive com ele colorido quer dizer ficou sensacional né e usando cartela né você não tem que ficar mudando o botão toda hora né é claro que se você não tem o seu sua cartela funcionando ou tem uma máquina com frontura sem cartela que eu acho meio difícil mas tem vamos supor você vai fazer do jeito de ir mudando o botão em alavanca não tô dizendo que não é pra fazer mas se você tem cartela pra que que você vai ter esse trabalho se a cartela tá ali pra fazer o trabalho por você né então gente eu sou defensor de uso de recurso de máquina no seu extremo naquilo que é realmente possível de usar aí gente o chat tem hora que me dá uma raiva sempre 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 aí eu também deixa eu ler os comentários pelo celular aqui porque daí eu já tô me despedindo de vocês então eu leio pelo celular aqui pelo menos eu não fico de lado pra vocês né vamos lá deixa eu dar play na live deixa eu chat ao vivo chat ao vivo obrigado vai neném depois mensagens chat ao vivo vamos lá jane posso sim explicar sobre a rendalda aberta e fechado o abner tá falando Zé deixa eu te falar você não deve lembrar vou olhar também a mariana disse vou olhar também Zé mas você me passou esse site logo quando comprei minha primeiríssima máquina você me chamou no insta eternamente grato por isso obrigado abner brigadão foi lá que comecei minha jornada de manutenção obrigado por isso valeu cara brigadão mesmo ou você comprou um fez uma invejinha né você comprou uma máquina de ultrassom né pra pra limpar a agulha quero conversar contigo quero saber como é que foi o desempenho da limpeza tá porque limpar a agulha limpar uma agulha que tá só suja de graxa beleza acho que sabe da hora tem um negócio automatizado agora eu quero ver a agulha enferrujada quero ver a agulha enferrujada aí a gente pode trocar uma ideia sobre isso hein jane fritas pra mim saiu como mensagem oculta o link que você colocou é zé essa cartela de rendado modelado dá pra peraí jane deixa eu colocar aqui mas se saiu oculto aí pra você é porque você não tem é questão do seu do seu youtube tá não é do meu machine meeting etc ponto com vê se foi jane se não foi jane entra em contato comigo pelo messenger eu mando pra você tá tem umas coisas lindas que eu não consegui fazer ainda também abner tudo junto é um site e é mesmo aí a marisa costa tá dizendo é tão legal ver homem tricoteiro onde tem um montão de manuais e revistas marisa eu sou crocheteiro também eu também também faço crochê ou abner é marisa costa muito legal viu abner de berbon obrigado eu conheci o tricô em 2011 nem sabia que existiam essas máquinas mariana melo é um crocheteiro maravilhoso apaixonante pelo amigurumi do mário cara abner eu preciso falar com você sobre amigurumi também preciso mas é encomenda obrigado mariana ah mariana onde posso ver meu instagram é lecrochet é o instagram do abner tá gente mariana melo minha prima passou a te seguir por causa do mário vou ver se acha o seu insta zé amanhã você vai ter que me aguentar são duas aulas tá oita sério mesmo vai ser um prazer solange abner de berbon comprei uma ultrassônica marisa não tem erro único lecrochet da foto de homem na capa homem barbudo ainda por cima marisa costa só não consigo olhar esses cones coloridos aí atrás só consigo ah tá depois a gente conversa direitinho zé sobre a máquina te digo tudo que achei dela cristina tonial obrigada pela aula cartelas um mundo ainda desconhecido pra mim beijo boa noite beijo cris cristina tonial obrigado pela presença viu abner faz faz o zé de amigurumi parabéns zé obrigado marisa vania jo você consegue a solange e o zé vão fazer vários tecidos legais amanhã com certeza vou mostrar um negócio pra vocês gente que eu esqueci vocês sabem vocês sabem que eu gosto muito de trabalhos manuais em geral né vou falar rapidinho aqui no finalzinho da live e eu tô fazendo um negócio de barbante esse barbante apolo gosto não muito né mas ele deu uma melhorada esse aqui é antigo mas ele deu uma melhorada hoje em dia e aí eu falei assim eu quero fazer um tapete de crochê né tapete de crochê comprei a agulha da clove não sei o que papapá aprender. E aí eu falei assim, gente eu quero fazer um tapete, mas eu não quero fazer de crochê e eu tinha na verdade eu tenho que reabilitar as minhas habilidades com tricô manual, reabilitar trazer de volta porque eu não faço tricô manual com frequência e tal, e eu tô dando aula de tricô manual na loja isso é uma exceção da exceção da exceção pra uma senhora, dona Francesca que é um amor de pessoa e ela tem máquina e também faz tricô à mão, ela falou assim, tá não tô conseguindo ali me adaptar muito bem com a máquina, ainda você me ensina a fazer uma touca que tem lá na frente? eu falei, ensino, ela falou, mas é tricô manual tudo bem? eu falei, tudo bem e aí como ela me inspirou a também voltar, e eu tô precisando fazer tapete e eu preciso gastar esses fios e eu queria ver como é que era o meu ponto cordão de tricô se ele era uniforme, ele não é eu tô fazendo um tapete de tricô gente com agulha circular que me foi presenteada por quem? ela vai achar que é um pecado eu fazer isso que eu tô fazendo que eu sei que vai mas eu tô fazendo com as agulhas que a Rubia me deu Rubia, são agulhas ma-ra-vi-lho-sas ela me deu um conjunto de agulha circular que tem acho que três tipos de cabo quatro tipos de cabo comprimentos de cabo cabo é essa parte de nylon da agulha circular e são intercambiáveis ou seja, você não tem uma agulha com tamanho de cabo você tem todas as agulhas do jogo com tamanho de cabo onde vende? não sei a marca eu acho que é Clover mas eu só acho tá? e aí, meu tô sendo muito feliz com essas agulhas Rubia, muito obrigado muito obrigado mesmo mesmo mesmo, mesmo e eu comprei as agulhas de crochê da Clover já mostrei aqui também tá? e tá aqui um tapete é um barbante, né? eu tô adorando tô fazendo tudo em ponto cordões de tricô ponto musgo ponto Santa Clara e vou fazer em volta um crochê depois trago pra mostrar pra vocês mas esse aqui é o meu trabalhinho manual que tá fazendo companhia pro Zé mostrando pra ele que o ponto dele a mão tá irregular pra caramba mas que eu vou conquistar essa regularidade tão sonhada em breve tá? mas tô fazendo aqui um tapetinho e tava e vou fazer provavelmente também com esse daqui que é um barbante tava até fazendo uns testes antes, ó também ponto ponto musgo não que eu saiba só fazer ponto musgo mas é o ponto mais rápido do tricô pra fazer tá, gente? com agulha circular principalmente porque o fio fica sempre do mesmo lado né? e você vai tchoc, 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 tchoc como eu digo vai fazendo, né? bom, gente é isso muito muito, muito obrigado peraí deixa eu ler mais um pouquinho de comentário aqui obrigada agora veio certo valeu Jane Soraya Zé se for ter live quinta-feira não vou poder participar ao vivo e sim quando virar o vídeo boa noite a todos uma páscoa abençoada boa noite uma boa páscoa pra você também Soraya fica tranquila vai ter live sim vai ser desse tema não ia ter live mas como vai ser continuidade pra mim tá tranquilo não preciso pensar muita coisa já tá pensado só dividimos em duas lives já vou divulgar já hoje já também tudo certinho tá? temos uma equipe de atesãos de mão cheia aqui tricô, costura costura avânia crochês hoje tive a oportunidade pela primeira vez o trabalho da avânia pessoalmente adorei tudo que achei um charme a etiqueta é bonita mesmo inclusive gente capas da avânia Jô tá? não se esqueçam disso pra vocês adquirirem as capas da avânia Jô tá aqui só pra lembrar nem olhei o número é o telefone de contato capa pra máquina de tricô tá? pra acessórios pra tudo é DDD 21 9 7632 droga peraí é 4157 né? DDD 21 9 7632 4157 é o telefone de contato da avânia Jô ateliê Politec e avânia Jô pra capas que cobrem as máquinas eu não tenho as capas aqui mas eu tenho o porta pente de montagem tá? as capas estão lá do outro lado porque eu mexi nas máquinas hoje não sei se vocês perceberam a 280 não tá mais aqui tá ali é... e as capas da avânia Jô inclusive pra contrapente de montagem eu acho isso aqui um must de praticidade vocês não tem ideia de como isso aqui é bom gente tá? de verdade mesmo reforçando o número é DDD 21 9 7632 4157 beleza? é isso gente Vânia desculpa fazer só no finalzinho tá? mas é que eu real hoje eu não lembrei mesmo bom vamos lá boa noite Zé e pessoal boa noite Vanete bom descanso Mariana Mello Brits tricô manual eu queria fazer o max tricô aquele enorme também é legal né tricô manual não consegui aprender faço crochê também é... Marisabel Arte em Fios adoro fazer tricô manual com agulha circular você deve você teve uma ótima ideia de fazer tapete em tricô sim ninguém fala de tapete de tricô gente é só vocês perceberem né é... depois da máquina só faço tricô manual da molê ou cisnei pra cima é... fio náutico é muito bom no tricô manual acho que deve ficar legal né agulhas intercabinháveis são caríssimas são eu sei eu amo essas agulhas gente você não tem ideia a Rúbia foi um anjo na minha vida vocês não estão entendendo aliás Rúbia vamos conversar hein logo logo é... obrigado Abner também sou fã do seu trabalho ai que bonitinho os dois Jane Freitas se você quiser alguma coisa de crochê tapetes ou outras peças posso te ajudar dou aulas olha que lindo Zé tá ótimo o seu tapete obrigado mais ou menos o ponto não tá tão bom assim não Zé boa noite até amanhã boa noite pessoal até quinta Mariana vou brincar muito com o carro em tárcia aí sim Solange é... Abner Iberbon liga 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 os primeiros sem a ligar tem 50% de desconto olha só não faz isso hein Abner mas tem o cupom tá tem o cupom Adriana obrigado pelo superchat beijo obrigado Adriana Velasco mas tem o cupom hashtag Zé10off que você consegue 10% de desconto nos produtos da Avaniajo ou se não um brinde tá então se for comprar com ela compra com o cupom tá gente por favor boa noite pessoal que bom que você gostou das agulhas elas ficaram anos sem uso estão sendo usadas viu Zé por que você não faz na sua KX350 porque força a máquina é barbante Ivanete não fica tão legal e outra eu queria fazer o ponto cordões de tricô Santa Clara ponto musgo eu queria mesmo na máquina eu ia ter que ficar invertendo o lado daí achei melhor fazer a mão mesmo e outra gente é uma coisa manual eu sou um cara que preciso fazer coisas com a mão tá de verdade mesmo bom gente é isso passamos do horário 35 minutos que eu quero deixar a live em uma hora e meia mas não dá né semana que vem não quinta-feira eu volto com esse mesmo assunto tá é bom que eu já vou deixar divulgado quinta-feira eu tenho uma enormidade de coisas para fazer na rua então vai ser um dia mais difícil é bom que eu já consigo fazer a divulgação da live se não hoje amanhã no máximo e outra vou ficar amanhã em São Paulo também comemorando aniversário de namoro 11 anos 11 anos 11 anos juntos eu e o Sérgio então a gente vai comemorar vai fazer o aniversário de namoro não sei o que ele está aprontando porque ele falou assim ah você vai dormir aqui né às vezes é só para passear com o cachorro e eu estou achando que vai ter um jantar não não sei aquele que já dá indireta ele não deve estar assistindo porque está trabalhando né mas bom gente é isso mais uma vez muito muito obrigado pela presença de vocês eu desejo para todos vocês uma ótima noite bom descanso que vocês tenham uma noite de sono que revigore vocês que eu estou precisando inclusive então estou desejando para vocês aquilo que eu quero para mim também tá bom até quinta fiquem bem beijo do Zé tchau tchau